Olá galera, hoje estamos aí no BNG Drive e seguinte, acelerando no máximo na descida e estou aí com alguns carros aí, né, Subaru BRZ, não, não é um Subaru BRZ não, é um Toyota, é um Toyota GT, troquei o nome, beleza, vamos lá, beleza, um Fiat 500, modelo mais antigo, um Porsche carreira GT, um Moonhawk, né, o carro do jogo, aquele Brookwell Moonhawk, só que numa versão 2020 dele, o carro mais novo, né, do carro mais antigo do jogo, ele é um carro bem mais antigo, né, bem antigo, é, um Pagani, né, Pagani Zonda, se eu não me engano, é, Wigion, né, aquele Wigion, novo carro do jogo, Ibixu Wigion, só que numa versão dele que tem quatro rodas, né, porque esse carro ele tem três rodas, né, três rodas, é, temos aqui um Holden, um Holden, é, e o Ibixu Kovete estilo picape, né, então é isso aí, galera, é, não posso frear, é, posso parar de acelerar pra tentar controlar o veículo, uma chance só por veículo, é isso aí, inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho, compartilha, é isso aí, vambora, me segue no Instagram, vou machine plays, vambora, 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 nossa, vambora, solera, 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 nossa, não tem a quinta marcha, não, estourar o motor, tive que apertar a embreagem pra não estourar o motor, nossa, ainda rampou, calma, não, 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 calma, Toyota, calma, peraí, se não capotar, dá pra até chegar ao final lá, calma, isso, não capotou, mas depois eu vou ter que restaurar o carro por causa desse para-choque, vambora, solera, solera, tá indo, tem que colocar no manual, vamos ver se tem a quinta marcha, eu acho que tem, ó, tem a quinta marcha, tem até a sexta marcha, por que que eu não tava passando de marcha antes, tocando a marcha, beleza, aí, ó, beleza, conseguiu, conseguiu chegar no final, primeiro carro aí, o Toyota, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver o Fiat 500, Fiat 500, tá na descrição que é o Fiat 500, né, modelo mais antigo, nossa, não, só o volante lá, nossa, beleza, vamos lá, eita, achei que tá com, aí, tirei o zoom, tava muito próximo, vamos ver, vamos ver, ó, tá indo, calma, não, 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 na rampa, nossa, ainda passou na rampa, é, 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 galera, o Fiat 500 não foi, não deu certo, Fiat 500, não, 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 até vou, deixa eu restaurar aqui, galera, que eu tinha esquecido de restaurar aqui o Toyota GT86, vamos lá, pós-carreira GT agora, nossa, açulera, açulera, vambora, calma, 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 açulera, 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 aí, vambora, nossa, 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 tô acelerando ainda, nossa, calma, calma, nossa, capotou, se não capotar, mas acho que vai, calma, tá andando, tá andando, mas tá difícil de controlar, tá puxando muito pra direita, calma, nosso carro tá correndo bastante ainda desse jeito, calma, tá puxando muito pra direita, calma, não, não, calma, aí, ó, tranquilo, 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 aí, ó, aí, ó, beleza, mais um carro que foi, beleza, vai restaurar ele aqui, ó, né, porque, pra não ficar, é, peças, né, no meio da pista, como para-choque, retrovisor, pode atrapalhar outro carro, né, ó o Monroke 2020, puxando um motor bugado, nossa, nossa, vamos lá, as barulheiras desse carro, opa, calma, as cartas tá muito bugado, vamos lá, vamos lá, calma, 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 com cuidado que o carro vai chegar até no final, vamos lá, aí, beleza, agora é bicho, covete, bicho covete, mais um carro chegou no final, hein, nossa, nossa, bicho covete, eita, é, não tem mais marcha, o carro vai desse jeito, então, vamos lá, né, vamos lá, vamos embora, o carro vai desse jeito mesmo, vamos lá, acelera, eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, nossa, vai chegar, vai até o final, é, já era, já era, olha, aí, já era pro carro, vamos lá, vamos lá, vamos ver o próximo, vamos ver o próximo, o Holden, nossa, oxe, você é louro, olha o rouco do motor desse carro, nossa, você é o brabo, galera, olha o rouco do motor desse carro, só tem quatro marchas, não, tem a quinta, ué, tô acelerando, mas parece que a quinta não adianta de nada, calma, oxe, como assim, ah, o controle de tração, não sou eu que tô freando, galera, é o controle de tração, olha, vocês podem ver que tá acendendo a luz de freio, nossa, eu vou ter que ir de novo, galera, é porque ele ficou freando ali o controle de tração, olha o rouco desse carro, nossa, isso aí é brabo mesmo, vai ter que ir de novo, galera, infelizmente por causa do controle de tração que ficou freando, nossa, é louro, isso aí é o brabo mesmo, vou colocar no manual, tô acelerando, mas a quinta marcha parece que não funciona, calma, ó, o controle de tração ficou freando, calma, opa, calma, não, 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 calma, 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 carro não capota, acredito, capotou, pode capotar, nossa, descapotou, peraí, vou dar a rézinha, normal, pra continuar indo, vambora, nossa, tem carro que o som do motor fica bugado, e tem carro que o som do motor é totalmente diferente, olha isso aí, aí, conseguiu, beleza, vamos ver oito motores carro, vamos ver oito, ó, beleza, o ígion, o ígion, o ígion, o ígion aí tá como, né, o brabo, o ígion tá o brabo, esse aí tá correndo muito, ó, olha que velocidade, nossa, e não, 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 coloquei no nilso pra ver, não pega mais velocidade capaz de nem rampar ali, muito pouca velocidade, não é, aí, ó, nossa, beleza, tá era, tá era pro carro, beleza, deixa eu restaurar aqui, galera, e colocar ali pra, pra cá, deixar ele cair lá, enquanto vamos pagando em zonda, vambora, vou colocar no manual esse carro, já vi que vai ser ruim, nossa, ah, calma, vambora, nossa, calma, aí, ó, nossa, tá andando ainda, você decide escapotar ali, anda, ou não, né, tá andando, ah, mas o para-choque travou ali na frente, ó, nossa, o para-choque levantou as rodas da frente, ih, vai, acho que, vai capotar, tá andando, tá andando, nossa, ficou um para-choque no meio do caminho ali, é, é que o problema desse carro, galera, não foi nem o para-choque que ficou no caminho, é o para-choque do próprio carro mesmo, né, não aquele para-choque azul ali, mas o para-choque do próprio carro, que entortou pra baixo, e levantou as rodas da frente, nossa, que ele é muito baixo, né, nem foi por causa de para-choque aqui, ó, nem adianta mais virar, beleza, e é isso aí, galera, vocês viram que alguns carros foi, outros não, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui, Tchau, tchau.